Olá pessoal, aqui é o professor Bruno trazendo para você mais uma dica a respeito da reforma política. E veja, você que está se preparando para os próximos tribunais regionais eleitorais, eu garanto para você que este assunto estará na sua prova. A dica de hoje versa sobre a questão do registro de estatuto partidário. Todo mundo sabe que um partido político, para declarar existência e para ter assegurado participação no fundo partidário, acesso gratuito ao rádio e à televisão, precisa passar por certas etapas. Primeira etapa é de fundação, segunda etapa é de registro de aquisição da personalidade jurídica, que é feita no cartório de registro civil de pessoas jurídicas do Distrito Federal. E, finalmente, nós temos o registro do estatuto partidário no TSE. Hoje, para que esse registro do estatuto tenha validade, é necessário que seja comprovado o apoiamento mínimo. E o artigo 7º da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que é a Lei nº 9.096, de 1995, traz alguns requisitos. Veja só. Então, você vai esquecer o que tinha antes. E agora nós temos que esse partido tem que comprovar, por meio de assinaturas, o número de assinaturas equivalentes a, no mínimo, 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Não se computa os votos brancos e nulos. Essas assinaturas têm que ser distribuídas por pelo menos 1 terço ou mais dos estados, de 9 para cima, obviamente, com um mínimo de 1 décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então, veja, mínimo 0,5%, um terço no mínimo dos estados, com ao menos 0,1% distribuídos em cada um deles. E atenção, a mudança é, esses eleitores que vão assinar esse requerimento não podem ser filiados a partido político e agora ficou mais complicado comprovar esse apoiamento mínimo, porque agora esse partido precisa comprovar as assinaturas no período de dois anos. Então, não basta eu ter assinatura em um ano, eu tenho que comprovar que no outro ano eu tenha também esse apoiamento desse eleitor. E lembrando, não pode ser filiado. Se você está estudando com material antigo, você vai ter ainda que não tinha essa alteração. Então, muita atenção à comprovação do apoiamento mínimo. Então, regras gerais, no mínimo dois anos de apoiamento, eleitores não filiados, mínimo 0,5% dos votos da última eleição para a Câmara, distribuídos em pelo menos 1 terço dos estados, com ao menos de 0,1% distribuídos em cada um deles. Um grande beijo, bons estudos, foco, força e fé para você. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri